E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos ter um pequeno tutorial, certo? Vamos ensinar como fazer essas basezinhas aqui, certo? Para a base elevada, para você colocar miniatura de papel em posição elevada, voando, você usa as miniaturinhas aladas, os pegas, os morcegos, os gaviões, essas coisas todas que voam, para você colocar miniaturazinha de papel, deixa eu aproximar mais, em posição elevada. Então vamos utilizar um material bem simples, para vocês aproveitarem e fazerem em casa, beleza? Antes de mais nada, se você chegou aqui e caiu de paraquedas por algum motivo, assina o nosso canal. Se você, obviamente não for assinante, também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. E também curte esse vídeo, dá aquele joinha nesse vídeo e compartilha com seus coleguinhas de RPG, daquele grupo de RPG da sua cidade, da sua região, seu grupo de jogo, seu mestre. Aquela pessoa que você sabe que gosta de fazer essas coisinhas próprias, beleza? Basicamente, o que é que nós vamos utilizar para fazer essa arte? Você pode usar estas tampinhas, pode ser tampinha de garrafa de leite longa vida, que eu estou usando no caso, certo? Você pode usar tampinha de refrigerante, ou qualquer outro tipo de tampa, certo? Que você tenha à disposição. Você pode usar também, eu estou usando estas tampinhas de remédio, né? Também, para essa outra base aqui, que eu fiz, eu usei as tampinhas de remédio. Assim, você pode usar aqui, pulando. Para fazer esta coisinha aqui, esta hastezinha, você pode usar canudo, você pode usar uma hastezinha transparente, né? Qualquer coisa, fica mais bonito, transparente. Mas se você não tiver, você pode usar, ó, palito de churrasco. Serve do mesmo jeito. Fica tão bonito assim, não mais serve, ó. Você corta, depois, eles assim, ó. E vamos usar. Você vai usar ferro de solda, cuidado com o ferro de solda. Este aqui, o meu já está quente. Não pegue na parte de ferro dele, porque este aqui está quente, vai te queimar, certo? Pegue só no cabo plástico. E também, cola quente. Também, da mesma forma, tenha cuidado. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui as paradas. Começando aqui com o ferro de solda. A gente vai fazer um furo aqui, ó. Vamos ver se você está vendo. Vou fazer um furo aqui. E colocar isso aqui. Uma coisa que eu esqueci, ó. Você vai precisar das bazinhas. Isso aqui, você vai precisar dessas bases. Vou colocar o link na descrição onde comprar essas bases. E tem um vídeo que está aqui no card, que a gente fala de miniaturas de papel, né? E como fazer miniaturas de papel e também... Aliás, esses miniaturas de papel não. É do de bases para miniaturas. Que vai estar lá também, a gente explicando de onde é que tirou essas basezinhas, certo? Vamos lá. Primeiramente, ó. A gente pega do ferro de solda assim, ó. Aqui assim, deixa eu ver se a gente que pega, viu? A gente vai furar aqui a tampa. Cuidado. Eu uso aqui, ó. Um azulejo. Um pedacinho de azulejo para não danificar a minha mesa. Então a gente vai lá com todo o cuidado do mundo. E... Léo, só encostar aqui. Aqui ele já vai, ó. Deixa um pouquinho. Ó, já furou. Só uma fumaceira danada. Fica num canto arejado. Aqui. Todo o cuidado do mundo. A gente não se machucar, ó. Ele já vai, ó. Bem certinho, ó. E ele fica quente, ó. Tem que tomar cuidado porque derrete a... O plástico, ele fica bem quente. Vamos aqui, ó. Se vocês estiverem ouvindo uma música aí, no fundo, que não seja nossa, é a dos benditos aqui da vizinha, viu? Hoje ela tirou para ouvir os benditos dela e... Tá aí. Mas vamos lá. Fizemos os buracos, certo? E agora nós vamos tirar aqui o ferro de solda porque ele está quente, incandescente. Já está branco aqui, a ponta dele. E... Vamos usar a cola quente. Cola quente aqui, meu amiguinho, é o seguinte. Você tem que tomar cuidado também, que ela é... Como o nome diz, é quente. Já esquentou aqui, ó. Já ficou um pinguinho. A gente vai colocar aqui, ó. Palito dentro do... Da tampa. E a gente vai, ó. Aqui ao redor. A vantagem da cola quente é que ela seca bem rapidinho. Você pode... Se você não tiver cola quente, você pode usar aquelas colas rápidas, né? Secagem rápida. Ou epóxi. Dura epóxi, outras marcas aí. Para a sua preferência. Cola quente, ela seca bem rápido. Dá para depois dar um acabamento pintando aqui, se não ficou... Se não gostar. Aqui, ó. Se não ficou bem... Bem frisinha, não. Vamos botar mais um pouquinho aqui. Para ficar legal. Enquanto isso aí, o Henrique acelera as coisas. Cola quente seca um pouquinho rápido, né? Falei. Aqui já está secou. Não está tão... Eu fiz o buraco muito grande. Isso é. Você faz um buraco um pouquinho menor. Ela encaixa. Fica uma encaixadinha. Você usa até menos cola. Agora aqui, ó. Meus amiguinhos. Você vai colar. Aqui, ó. Você tem que... Se você for usar palito. Vai ter que... Ó. Lixar bem lixadinho aqui, ó. Você usa essas lixazinhas. E... Lixa bem lixadinho para ficar reto. Que a gente vai dar uma pingadinha aqui. Aí, a gente dá uma pingadinha aqui. Certo. Pingadinha. E... A gente... Cola. Cola que a gente sempre fica essas rebarbazinhas. Você puxa. Aí, aqui, ó. Vamos lá. Só para garantir. A filé. Filé da Bahia. Agora, é esperar secar. E... Este aqui, ó. Opa. Este aqui. O que a gente vai fazer? Aqui, a gente vai fazer uma coisinha a mais. A gente vai botar ele... Com outras... Outra bichinha aqui. Por quê? Porque isso aqui é muito fino. E... Essa partezinha aqui, ó. Fica encostando no... 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 Na mesa. No grid. Enfim. Então, a gente bota mais um... Mais uma camada. Para que... Ele não fique encostando. Certo? Então, a gente vai aqui, ó. Nesse aqui mesmo. A gente vai, ó. Espalha. 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 Espalha bem. Só cuidado com os dedos. Para não queimar os dedos. E... Cola. Daqui a pouco ele cola. E vamos aproveitar aí. Já botar também... A... Base onde vai a miniatura. Aqui. E... E... Puff. Só dar aquela... Garantida aqui, ó. Aqui não vai cair. Pronto. Estamos aqui... Com as basezinhas... Das miniaturas... Que voam. Certo? Miniatura de papel que voam. Certo? Esse aqui vai secar. Essa aqui já... Secou, ó. Tá sequinha aqui. Sequinha aqui. Só tirar as rebarbas. Vamos ver. Vamos testar aqui agora. Vamos testar aqui com os bagulho. Tenho já aqui umas miniaturas do lado. De papel. A gente vai testar. E ver se... Ficou bacana. A gente tem, ó. Este... D-holder aqui. O observador. Este outro aqui. Vamos testar também com... Com esta mão antícola. Com este pegos aqui. E vamos usar uma pequenininha também. Só pra gente não dizer que... Estamos usando só coisa grande aqui. Vamos usar este... Morcego aqui. Né? Temos um... Um morcego. Aqui é um morcego. Vamos usar... Estas daí. Aí, ó. Meus amiguinhos. Uma antícola. Mentira, ó. Tchul. Aqui. Vamos usar uma antícola. Quando eu estiver voando. O observador. Vem aqui, ó. O observador voando. O Pegasus. O Pegasus aqui voando. Aces from height. Aqui, ó. Também. Morcego. Essas aqui, ó. Você pode até usar... Pra essas grandes... Grandonas aqui. Tipo... O observador... Beholder, né? Ou a mantícola. Outra. Você pode usar uma base até maior. Certo? Você pode usar aqueles potes de margarina. Né? Potes de... De... Maionese, né? Margarina não. Potes de maionese. Margarina fica quadradão. Fica grande. Não dá certo, não. Mas potes de maionese. Você pode fazer isso também. Certo? Que fica bacana. Certo? Porque essa base aqui de baixo. Ela vai estar no teu tabuleiro. Certo? Que vai demonstrar a área. Que ela ocupa. Aqui em cima só. A parte mesmo de... De... Demonstrar, né? A figura. E representar a figura. E aí? Gostaram? Gostaram dessa dica? Gostaram desse pequeno tutorial de hoje? Se você gostou. Dá aquele like no vídeo. Certo? Partilha com os teus amigos. Com o teu grupo de jogo. Com o teu mestre de jogo. Com aquele grupo lá da tua região. E... Também nos siga nas nossas redes sociais. Fizemos até uma... Uma... Uns stories. Essa... Esse domingo. Domingo passado. Mostrando aqui. A feitura desses dois primeiros. A experiência, né? Pra fazer o... Esse... Do vídeo de hoje. Certo? Siga-nos nas nossas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. Também... 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 Assine o canal. Que é muito importante. Tá bom? Os links para o material, né? Essa basezinha aqui está na descrição do vídeo. E nos cards do vídeo tem os linkszinhos, né? Pra os vídeos que a gente mencionou aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tudo de bom pra vocês. Teve... ans... Todos de vocês... November 31st.